Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal que marcaram a semana. Cai a criminalidade no entorno do Distrito Federal. As tropas da Força Nacional vêm operando na região a pedido do governo de Goiás e não há prazo para os policiais deixarem os municípios de Águas Lindas, Novo Gama, Lusiana, Valparaíso e Cidade Ocidental. Durante as ações de fiscalização, 45 pessoas foram presas em flagrante e foram apreendidos com 1,5 kg de maconha e 265 gramas de cocaína. A presidenta Dilma Rousseff entregou no Palácio do Planalto o prêmio Onísio Teixeira a pesquisadores e professores que prestaram relevante contribuição para o crescimento da educação no Brasil. A premiação faz parte da comemoração dos 60 anos da Capes, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. O Ministério da Cultura triplicou os recursos para o Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural. Foram liberados 6 milhões e 600 mil reais para custeio de despesas da participação de artistas, técnicos e estudiosos em atividades culturais. O dinheiro serve tanto para quem está no Brasil como para quem está no exterior. O primeiro-ministro da Letônia esteve em Brasília em visita oficial. A Letônia é uma ex-república da União Soviética. No ano passado, o intercâmbio comercial bilateral chegou a quase 42 milhões de dólares. A Previdência Social anunciou a revisão de aposentadorias e pensões concedidas de 1991 a 2004. Vão ser reajustados mais de 117 mil benefícios ativos, já na Folha de Agosto. As vendas do comércio varejista registraram alta de 0,6% em maio. Os números foram divulgados pelo IBGE. Lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar para o período 2011-2012. O plano coloca à disposição dos agricultores 16 bilhões de reais em linhas de crédito, com taxa de juros reduzida, além da política de garantia de preços mínimos da agricultura familiar. A presidenta Dilma Rousseff recebeu os quatro governadores dos estados da região centro-oeste para uma conversa sobre a proposta da reforma tributária que vem sendo preparada pelo governo federal. No encontro, os governadores também trataram da distribuição dos royalties de petróleo produzido na camada do pré-sal.